Quando a aflição vem causando medo Nubrando tudo ao redor E o desespero aperta o peito Me impedindo de crer Lembro que o meu Deus sempre me guarda Junto no coração E nada avala a fé que tenho Em sua provisão Vou clamar seu nome e descansar Quando a aflição quiser me alcançar Posso crer que me escutas quando eu chorar Tudo que eu preciso é descansar Quando a aflição quiser me alcançar Correspondes, ajudas, consola Quando a aflição vem causando medo Nubrando tudo ao redor E o desespero aperta o peito Me impedindo de crer Lembro que o meu Deus sempre me guarda Junto no coração E nada avala a fé que tenho Em sua provisão Em sua provisão Vou clamar seu nome e descansar Quando a aflição quiser me alcançar Posso crer que me escutas Quando eu chorar Tudo que eu preciso é descansar Quando a aflição quiser me alcançar Tu respondes, ajudas, consola Tu respondes, ajudas, consola Vou clamar Vou clamar seu nome e descansar Quando a aflição quiser me alcançar Quando a aflição quiser me alcançar Posso crer que me escutas Quando eu chorar Tudo que eu preciso é descansar Quando a aflição quiser me alcançar Tu respondes, ajudas, consola Descansar Vou clamar se descansar Vou clamar se descansar 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 Amém. Senhor, eu vim aqui e vim somente pra falar contigo Vou abrir meu coração e expressar tudo que eu estou sentindo Pois quando passei no deserto, Senhor, tu estavas por perto Nas horas amargas da vida me disseste assim Filho, sou teu Deus e vou te ajudar Levante agora e pare de chorar O teu sofrimento vai ter fim Não há por que viver assim Sou o teu consolo, teu abrigo Não te deixarei, estou contigo Sou o teu Deus, sou teu amigo Agora eu sei Tudo é possível ao que crer Você jamais irá perder Se o Deus que está contigo é o dono do universo O meu melhor Quero levar ao pé da cruz Vou esquecer o meu passado E viver ao lado do Senhor Jesus Filho, sou teu Deus e vou te ajudar Levante agora e pare de chorar Levante agora e pare de chorar O teu sofrimento vai ter fim Não há por que viver assim Não há por que viver assim Sou o teu consolo, teu abrigo Não te deixarei, estou contigo Sou o teu Deus, sou teu amigo Agora eu sei Tudo é possível ao que crer Você jamais irá perder Se o Deus que está contigo é o dono do universo O meu melhor O meu melhor Quero levar ao pé da cruz Vou esquecer o meu passado E viver ao lado do Senhor Jesus Vou esquecer o meu passado Vou esquecer o meu passado E viver ao lado do Senhor Jesus Vou esquecer o meu passado E viver ao lado do Senhor Jesus Quero que o meu passado E morrer ao Senhor Jesus E por últimos dias A noite chega e com ela me ajoelho em oração E vejo teu sorriso dentro do meu coração É tanto sentimento no sussurrar do vento Ouço a tua voz, eu vou orar por nós Saudade, não vejo a hora de rever você Saudade, eu tenho um milhão de coisas pra dizer Saudade, é tempo de unir os nossos corações Saudade, eu sei que Deus ouviu as minhas orações Saudade, não vejo a hora de rever você Saudade, eu tenho um milhão de coisas pra dizer Saudade, saudade A noite chega e com ela me ajoelho em oração E vejo teu sorriso dentro do meu coração É tanto sentimento no sussurrar do vento Ouço a tua voz, eu vou orar por nós Saudade, não vejo a hora de rever você Saudade, eu tenho um milhão de coisas pra dizer Saudade, eu tenho um milhão de coisas pra dizer Saudade, eu sei que Deus ouviu as minhas orações Saudade, não vejo a hora de rever você Saudade, eu tenho um milhão de coisas pra dizer Saudade, saudade Saudade, saudade 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 Alegria no Senhor Viu uma luz tão linda que me esclareceu O que seria eu vivendo sem Jesus No momento Cristo me tomou As alturas me levou E a imensidão do céu eu pude contemplar Na distância que havia entre o mundo e eu Me vi ali nos braços do meu Deus Eu não queria mais voltar Foi tão lindo o que vi ali Foi tão doce a voz que eu ouvi Foi muito importante o que aprendi Sobre o mundo e a salvação Foi tão bom poder chegar ali Como anjos na imensidão Mas Jesus tomou-me em suas mãos E disse assim Eu não preciso voltar Alegria no Senhor é minha força Eu sinto o céu cantar Por me ver aqui Viu uma luz tão linda que me esclareceu O que seria eu vivendo sem Jesus No momento Cristo me tomou As alturas me levou E a imensidão do céu eu pude contemplar Na distância Na distância que havia entre o mundo e eu Me vi ali Me vi ali nos braços do meu Deus Eu não queria mais voltar Foi tão lindo o que vi ali Foi tão doce a voz que eu ouvi Foi tão doce a voz que eu ouvi Foi muito importante o que aprendi Sobre o mundo e a salvação Foi tão bom poder chegar ali Como anjos na imensidão do ar Mas Jesus tomou-me em suas mãos E disse assim Eu preciso voltar 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 Por caminho errante eu andei Por quase sempre esperei Uma solução encontrar Para uma vida circular Sem ter onde firmar Firmar uma grande razão Pra tanta confusão Sem conseguir parar Faltava no meu caminho Algo pra me guiar Pois estava no meu pensar Mas uma luz em mim Mas uma luz em mim raiou Foi quando logo em mim brotou O Espírito do Senhor Vou correndo outra vez Mas um novo eu serei O que sempre desejei O Espírito de Deus veio E um milagre em mim veio Por caminho errante eu andei Por caminho errante eu andei Terei Terei Uma solução encontrar Para uma vida circular Sem conseguir firmar Firmar uma grande razão Pra tanta confusão Sem conseguir parar Faltava no meu caminho Faltava no meu caminho Algo pra me guiar Pois estava no meu pensar Mas uma luz em mim raiou Foi quando logo em mim brotou O Espírito do Senhor Vou correndo outra vez Vou correndo outra vez O que um milagre em mim fez Um milagre em mim fez Andava perdido no mundo Não sentia paz em minha alma tão desiludido Em muitos lugares busquei alegria e não encontrei Mas quando Jesus eu achei, a vida sorriu para mim A paz logo em mim nasceu, Cristo vive em mim O gozo eterno me deu, seu carinho me ofereceu O seu grande amor abracei, o seu nome eu louvarei Há muitos caminhos que ao homem parecem verdades Mas se eu fiz só tristeza e morte e esperança, nenhuma nos traz Mas Cristo nos fala tão meico mostrando que tem a paz Seu caminho é verdade e a vida se creres verás Mas quando Jesus eu achei, a vida sorriu para mim A paz logo em mim nasceu, Cristo vive em mim O gozo eterno me deu, seu carinho me ofereceu O seu grande amor abracei, o seu nome eu louvarei O seu grande amor abracei, o seu nome eu louvarei O seu grande amor abracei, o seu nome eu louvarei De repente eu me vejo tão sozinho no meu quarto As lembranças do passado querem me fazer chorar O meu pensamento voa com o vento Me pergunto por que tanta solidão O porquê desse vazio tão profundo dentro do meu coração Choro 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 No profundo da minha alma, então eu choro E as lágrimas que molham o meu rosto Eu não consigo contê-las em meus olhos Oro Com o coração contrito, então eu oro Minha prece nessa hora é respondida E a minha alma se desperta para a vida De repente fui sentindo minhas forças aumentando A angústia que eu sentia nessa hora A angústia que eu sentia nessa hora se desfez Foi então que vi algo diferente Jesus Cristo que chegou pra me dizer Oh, não temas, filho meu, estou contigo Sou teu Deus e jamais vou te esquecer Choro Do profundo da minha alma, então eu choro E as lágrimas que molham o meu rosto Eu não consigo contê-las em meus olhos Oro Oro Com o coração contrito, então eu oro Minha prece nessa hora é respondida E a minha alma se desperta para a vida E a minha alma se desperta para a vida E a minha alma se desperta para a vida E a minha alma se desperta para a vida Escuta, meu amigo, o que eu tenho a te dizer Tu tens andado triste, sem vontade de viver Entrasse em muitas portas procurando soluções Você só encontrou dez ilusões Saibas que não é em vão que estás nesse lugar O Espírito Santo te ajudou a que chegar Pois Ele quer dizer-te algo de um homem bom Que o infinito amor aqui mostrou Jesus é o homem, santo que do céu desceu Veio esse mundo e sua luz resplandeceu Milagres e milagres Ele aqui realizou Pelo seu poder morto ressuscitou Sua recompensa Pelo seu gesto de amor Foi a grande dor Que no calvário lhe passou Seu precioso sangue A última gota derramou Pra salvar o mais perdido pecador E você se fazer pra ver Seu precioso Seu precioso Sai non Jesus é o homem, santo que do céu desceu Veio esse mundo e sua luz resplandeceu Milagres e milagres ele aqui realizou Pelo seu poder mortos ressuscitou Sua recompensa pelo seu gesto de amor Foi a grande dor que no calvário ele passou Seu precioso sangue a última gota derramou Pra salvar o mais perdido pecador Jesus é o homem, santo que do céu desceu Veio esse mundo e sua luz resplandeceu Milagres e milagres ele aqui realizou Pelo seu poder mortos ressuscitou O mundo só oferece tristeza e solidão O mundo torturou minha vida, magoou meu coração O mundo só me fez chorar e em todo momento Fico a imaginar que o mundo e as consequências do mal A muitos levará Cansei de viver iludido com o mundo perdido Que não tem a paz, nem amor, nem amigo Só existe agonias, tristezas e dor Hoje eu sigo a Cristo Meu melhor amigo Estendeu minha mão Tirou-me do abismo E pôs alegria em meu coração Hoje eu sigo a Cristo Meu melhor amigo Estendeu minha mão Estendeu minha mão Tirou-me do abismo E pôs alegria em meu coração Céus O lugar de glória Onde Cristo me espera Céu Céu O lugar de toso E de santo gozo No céu Eu espero ver O rio da vida Espero Uma nova vida Com Cristo viver Câncer De viver iludido Com o mundo perdido Que não tem a paz Nem amor, nem amigo Só existe agonias, tristezas e dor Hoje eu sigo a Cristo Meu melhor amigo Estendeu minha mão Tirou-me do abismo E pôs alegria em meu coração Hoje eu sigo a Cristo Meu melhor amigo Estendeu minha mão Tirou-me do abismo E pôs alegria em meu coração Amor Como o fogo que adia e a sarça não consumia Vem agora aquecer esse lugar Toma a tua direção, toma tudo em tuas mãos E opera quando e como desejar Como o vento, como o fogo, como a água, como a tocha Não importa, o importante é operar Espírito de Deus, toma a direção Batiza, sopra, queima, entra em ação Tu tens toda autoridade E com toda liberdade Toca em cada irmão Espírito de Deus, toma a direção Batiza, sopra, queima, entra em ação Tu tens toda autoridade E com toda liberdade Toca em cada irmão Como o vento veemente Que não se vê mais se sente Vem agora a soprar esse lugar Toma a tua direção Toma tudo em tuas mãos Toma tudo em tuas mãos Toma tudo em tuas mãos E opera quando e como desejar Como o vento, como o fogo Como o fogo, como a água, como a tocha Não importa, o importante é operar Espírito de Deus, toma a direção Espírito de Deus, toma a direção Batiza, sopra, queima, entra em ação Tu tens toda autoridade E com toda liberdade Toca em cada irmão Espírito de Deus, toma a direção Batiza, sopra, queima, entra em ação Tu tens toda autoridade E com toda liberdade Toca em cada irmão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Acontece tanta coisa nessa vida Coisas que não tem explicação A rotina de cada dia que começa Vem surgindo e com ela a multidão Nas ruas onde todos caminhamos Não há mais lugar Todos surgem apressados Um pra lá, outro pra cá É difícil encontrar em cada rosto Um sorriso amigo Ninguém confia em ninguém Penso já é o fim Como será o mundo O amanhã que será Como será o mundo Depois que Jesus voltar Quanta coisa acontecendo Hoje se vai se esclarecendo Para o mundo As profecias se cumprindo O evangelho se expandindo E só você não crê Sei que está chegando a hora De Jesus voltar em glória Eu posso lhe afirmar Nesse mundo só o pranto restará Depois que Jesus voltar Depois que Jesus voltar Como será o mundo Do amanhã que será Como será o mundo Depois que Jesus voltar Como será o mundo Do amanhã que será Do amanhã que será Como será o mundo Depois que será Depois que Jesus voltar Depois que Jesus voltar Depois que Jesus voltar Como é bom Ouvir a tua voz Falando comigo Como é bom Ter a certeza que você É meu amigo Como é bom Saber que é meu pastor E nada faltará Como é bom Saber que em ti eu posso Eu posso confiar Cada dia que amanhece Sinto a minha vida Se fortalecer em ti Se fortalecer em ti És o meu Jesus Minha força Minha alegria Tudo para mim Cada dia que amanhece Sinto a minha vida Se fortalecer em ti És o meu Jesus Minha força Minha alegria Tudo para mim Tudo para mim Um amor Sentir em mim O teu amor E saber Que estou em suas mãos Ó meu Senhor Como é bom Ter tua luz Iluminando meu caminhar Como é bom Saber que em ti eu posso Eu posso confiar Eu posso confiar Cada dia que amanhece Sinto a minha vida Se fortalecer em ti És o meu Jesus Minha força Minha alegria Tudo para mim Cada dia que amanhece Sinto a minha vida Se fortalecer em ti Se fortalecer em ti Se fortalecer em ti És o meu Jesus És o meu Jesus Minha força Minha alegria Tudo para mim Tudo para mim Amém Eu nunca mais vou te deixar Andava triste à vaga Era vazio meu viver Em muitos lugares procurei Por quantas vezes eu chorei Você estava bem no meu redor Então, eu disse Deus Se você existe Vem arrancar esta solidão tão triste Por favor, te imploro Entra no meu coração Só você quem pode me tirar desse tormento Só você quem pode me ajudar nesse momento Eu preciso tanto de você em meu viver Então, eu disse Deus Se você existe Se você existe Vem arrancar esta solidão tão triste Por favor, te imploro Entra no meu coração Só você quem pode me tirar desse tormento Só você quem pode me ajudar nesse momento Eu preciso tanto de você em meu viver 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 Se você orou Se você orou Você já pediu Você já aclamou Também insistiu Em bater na porta Ela não se abriu E se questiona O que está faltando Pra benção chegar Obter vitória Obter vitória Às vezes se faz necessário chorar Pois Deus não suporta Ver um rosto triste Banhado em lágrimas O Senhor ordena Então a resposta Sorrindo virá Se você orou Você já pediu Você já aclamou Então eu pergunto Quanto tempo faz Que você chorou Se você orou Deves continuar E se já aclamou Vou te aclamar Mas se não chorou Querido irmão Comece a chorar Se bateu na porta Volte a insistir E se jejuou Deves prosseguir Se você chorar Não vai demorar Ela vai se abrir Crente que não chora Não obtém vitória Vive a reclamar Não dá liberdade Pro Espírito Santo Poder trabalhar Pede Não recebe Porque não se humilha Pra benção Chega O rei Ezequias Probe ter vitória Precisou chorar Pois Deus não suporta Ver um rosto Triste banhado Em lágrimas O Senhor ordena Então a resposta Sorrindo virá Se você orou Você já pediu Você já aclamou Então eu pergunto Quanto tempo faz Que você chorou Se você orou Deves continuar E se já clamou Vou te aclamar Mas se não chorou Querido irmão Comece a chorar Se bateu na porta Volte a insistir E se jejuou Deves prosseguir Se você chorar Não vai demorar Ela vai se abrir Por mim Por mim Tomar cuidado, pois Jesus vai voltar Pode ser hoje este dia, te prepara pra você não ficar Olha, não brinques com Deus Venha depressa hoje te consertar Deus é amor, meu irmão, mas do juízo ninguém escapará Pode no coral você cantar, falar bonito e até demônios se expulsar Mas nada disso a você lhe dá direito de no céu entrar No céu só entram santos redimidos por Jesus Que lavaram as suas vestes pelo sangue lá da cruz Te prepara, pois no céu só entra santo Porque Jesus é santo Veja que hoje você já não é o mesmo Você mudou, o seu semblante é diferente Lhe falta o brilho de Deus Você nem mesmo se parece um crente Volte a ser o que você já foi um dia Você orava, logo Deus te respondia Vem, te aproximas de Deus Enche a tua alma hoje de alegria Pode no coral você cantar, falar bonito e até demônios se expulsar Mas nada disso a você lhe dá direito de no céu entrar No céu só entram santos redimidos por Jesus Que lavaram as suas vestes pelo sangue lá da cruz Te prepara, pois no céu só entra santo Porque Jesus é santo Porque Jesus é santo Quantas vezes entreguei meu coração Eu dizia pelo sim e pelo não Eu só queria ser feliz Iludido pela falsa emoção Me perdi entre o real e a razão Eu só queria ser feliz Sendo assim vou esperar um dia, sei, vou encontrar E quando isso acontecer Eu vou viver um grande amor Vou guardar tudo que tenho de melhor só pra te dar Não vejo a hora de te ver E declarar o meu amor Eu quero Eu quero, preciso Arrancar do peito essa solidão Eu quero, preciso Fazer feliz de vez meu coração Eu quero, preciso Arrancar do peito essa solidão Eu quero, preciso Fazer feliz de vez meu coração Deus não esqueceu de mim Ainda existe esperança Quem espera Sempre alcança Eu quero, preciso Eu quero, preciso Arrancar do peito essa solidão Eu quero, preciso Fazer feliz de vez meu coração Eu quero, preciso Arrancar do peito essa solidão Eu quero, preciso Fazer feliz de vez meu coração Fazer feliz de vez meu coração Deus não esqueceu de mim Ainda existe esperança Quem espera, quem espera Sempre alcança Eu quero, preciso Arrancar do peito essa solidão Eu quero, preciso Fazer feliz de vez meu coração Eu quero, preciso Arrancar do peito essa solidão Eu quero, preciso Eu quero, preciso Fazer feliz de vez meu coração Eu quero, preciso 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 Eu quero, preciso